Muito bom? Ok. Passos de vidas de jump. Esta é muito bem. Passos de vidas de jump. E... E esta é a segunda aula. E fizemos uma revisão e depois fizemos esta sequência. Foi. Foi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. 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 Um, três, cinco, sete. Oito. Um, três, cinco, sete. Vamos fazer com música. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. 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 Amém. Amém.